Como viver melhor e com maior sabedoria Mestre Amado No Outrora Deixamos o mundo impregnado com as nossas ações Quase sempre Envolvido na maledicência, na carificina, na guerra Na destruição Mas hoje, amigo Recovo aos tuas benesses Do Evangelho puro De amor e concorda E queremos impregnar as nossas ações No conforto, na paz Na harmonia Na concórdia Balsamizando as feridas que abrimos outrora Não nos negamos, Jesus A planificar O nosso caminho Para os dias de amanhã Mas precisamos, Mestre Da tua colaboração Da tua interferência Em nosso modo de viver hoje Amigo Amigo Imortalizado Pelas as ações Ensina-nos A sermos maiores em espíritos Grande atitudes Grande atitude Farol em sabedoria Sem conosco Sem conosco Jesus No dia de amanhã Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus E aí Amigo